Rapaziada, antes da gente começar o vídeo, eu quero avisar vocês que eu tô fazendo um sorteio lá no meu Instagram. Eu vou sortear 4 gift cards no valor de R$50,00 e uma vaga no meu treinamento de pés. O sorteio vai ser ao vivo. O link do meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo. É só ir lá nessa imagem igual essa daqui no meu Instagram e seguir todas as regras do sorteio pra poder participar. Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou dar uma dica bem legal aí pra vocês conseguirem pegar o PES 2021 no menor preço possível do jogo, beleza? Vou tá passando aqui pra vocês as coisas que eu faço pra pegar o jogo a menor preço possível, beleza? Então deixa o likezinho pra ajudar na divulgação. E, rapaziada, isso aqui vai ajudar muita gente que em ver esse vídeo aqui vai conseguir pegar o jogo a um preço mais barato. E é uma coisa bem básica que muita gente não faz, beleza? Vou dar duas dicas aqui no vídeo, então assiste até o final, beleza? Bom, vamos dar início aqui então. Se liguem só, rapaziada. Não sei se vocês sabem aí, o PES 2021 já tá na pré-venda aqui dentro do PES 2020, beleza? É só vocês chegarem... Chegou aqui no menu, rapaziada. Vocês vão baixar aqui. Ó, já tem aqui, ó. Compre a Arsenal Edition na pré-venda. O que é a Arsenal Edition? Isso daqui é edição... Existem cinco edições de clube, se eu não tô enganado. Arsenal, Barcelona, Bayern de Munique, Juventus e o Manchester United. E tem a versão Standard, que é um pouquinho mais barato. Qual é a diferença dessas versões de clube pra versão Standard? As versões de clube, rapaziada, elas vêm com mil moedas a mais, mil MyClubCoins a mais, tá? A versão Standard vem com 200, com 2 mil MyClubCoins e as versões de clube vêm com 3 mil MyClubCoins. Fora isso, vem também um banner aí do time, tipo, se tu comprar do Barcelona aqui, vai vir um background aí pra colocar de fundo do Barça, no play de vocês. E vai vir um Messi Iconic Moments, tá? Aqui na versão do Arsenal, quem comprar essa versão vai ganhar um Bear Camp Iconic Moments. Eu não sei se é por empréstimo ou se é definitivo, tá? Isso aqui eu não sei realmente, rapaziada. É... A gente vai apertando o triângulo aqui, acho que tem informação ainda, não tem não. Mas no site da Konami tem. Aqui do Barcelona é o Lionel Messi, tá? Na época do ano de 2007. Aqui a gente ganhou o Oliver Kahn, no Bayern de Munique. Na Juventus, Cristiano Ronaldo. E no Manchester, o Beckham. Todos Iconic Moments, tá? Eu só não sei se é definitivo o jogador ou se é por empréstimo. Mas, pra conseguir mais barato o jogo, 20% de desconto na pré-venda, tá, galera? Quem comprar na pré-venda, eu não sei se já tá funcionando, porque tava bugado isso daqui. A Konami mesmo avisou que tava correndo pra arrumar e os players conseguirem comprar. Eu, particularmente, acho que vou comprar essa versão aqui da Juventus. Porque, pega, a gente vai ganhar o Cristiano Ronaldo aí de 2018, 2019. O Cristiano Ronaldo de 2019. Então, eu acho que eu vou pegar essa aqui da Juve. Ou vou pegar, rapaziada, essa daqui do Manchester, pra pegar o Beckham, né? Que o Beckham aí vem sempre com a avaliação B, né? Enfim, galera. A do Messi também vale a pena. Bom, aqui pela pré-venda, vocês vão ter 20% de desconto. Vocês vão clicar aqui, ganha em desconto. Aí, vai atualizar aqui, né? A gente vai botar... Escolha outra versão. Aí, tá aqui, ó. O jogo, 199. Ainda tá bugado, galera. Esse preço aqui, ó. Pedir pré-venda vai ter 20% de desconto. A gente vai clicar aqui. Ó, esse produto tá disponível no momento. Somente para pré-venda. Tá, beleza. Vamos seguir para o caixa. E acho que aqui vai dar erro, ó. Ó, desculpa, não é possível comprar esse produto no momento. Tá dando erro ainda. A Konami não conseguiu corrigir. Mas quando eles arrumarem, esse 199,90, vocês ganham 20% de desconto, tá? Beleza, galera. Ganhou 20% de desconto ali na compra, né? Que vai dar... Vai ser 160 reais o valor do jogo, né? Essa já é a primeira dica. Comprem na pré-venda. Acho que a pré-venda fica disponível aí até o dia 8 de setembro ou 6 de setembro, tá? Então, comprou pela pré-venda, ganhou 20% de desconto. O jogo só é 160 reais. Agora eu vou dar outra dica aqui para que vocês peguem o jogo por metade desse preço. Por metade desses 160 reais. É mesmo. É isso aí, rapaziada. É o seguinte, tá? Se vocês tiverem um amigo de confiança aí para dividir a conta, compartilhar a conta, tá? Eu tenho quase certeza que no Xbox é possível fazer isso também. No PC, na Steam, o jogo já é mais barato do que isso, tá? Eu acho que não dá para fazer. No Xbox eu tenho quase certeza que é possível fazer, compartilhar a conta. E no PS4 eu tenho certeza que é possível. Eu vou ensinar aqui para vocês, tá? Digamos que você tem um amigo aí para dividir a conta, tá, galera? O que vocês vão fazer? Por exemplo, eu divido a minha conta com um amigo. Eu sempre compro o jogo. E aí eu pago a metade do jogo e ele paga a metade. Como que funciona, rapaziada? Eu tenho a minha conta. Eu compro o PS na minha conta, tá? E eu passo a minha conta para ele colocar como principal no console dele. Esse meu amigo, tá? Então é o seguinte. Eu mando a minha conta para ele, ele loga lá no PS4 dele, coloca meu e-mail e senha. Depois que ele logar na minha conta, galera, o que ele faz? Ele só precisa logar na minha conta uma vez, tá? Digamos que tu passou a tua conta para o teu amigo, né? Vocês compraram o PS 2021, tu passou a tua conta para ele, né? Ele vai abrir a conta no PS4. Vai vir em configurações. Beleza? Clicou em configurações. Vai vir em gerenciamento da conta. Vai aqui, ó. Na quinta opção. Ativar como seu PS4 principal. Clicou aqui, rapaziada. É só apertar em ativar e deu. Tá? Eu não vou apertar em ativar porque o meu amigo usa essa minha conta como principal no PS4 dele. Se eu colocar aqui, não vai ficar como principal no PS4 dele. Mas para mim, não faz diferença nenhuma, tá? Eu não preciso ativar como principal o meu PS4. Porque eu abro a minha conta sempre que eu for jogar o PS. Então, assim, passou a tua conta para o teu amigo, ele ativou como principal no console dele. Deu, rapaziada. Vocês podem até trocar a senha. Ele não vai precisar entrar mais. Vocês só não podem colocar como principal no console de vocês. Então, é o seguinte. Teu amigo, vocês dividiram o jogo. Ele colocou a tua conta como principal no PS4 dele. Ele não precisa mais entrar. Ele vai lá, abre o jogo, normalmente, pela conta dele. Pela conta que ele usa para jogar. E vocês, galera? Vão entrar na conta de vocês sempre que forem jogar e vão abrir o jogo. Então, é o seguinte. Eu, como divido a conta com o meu amigo, eu uso a minha conta para jogar. Tá? X Rodrigão Destroy. Que é a minha ID, né? Eu uso ela sempre que eu for jogar. Eu sempre abro ela no meu PS4 e começo a jogar. E o meu amigo na casa dele, como ele tem a minha conta como principal no PS4 dele. Ele abre a conta dele e abre o jogo, normalmente. Porque a gente divide a conta. A gente compartilha a conta. E, galera, os dois podem jogar ao mesmo tempo, de boa, total. Só que você tem que comprar com um amigo de confiança. Que vocês vão estar sempre trocando ideia ali, caso dê algum probleminha, né? A conta sair como principal é algo que não acontece. Mas, caso aconteça, tu manda a conta lá, ele vai lá, coloca como principal. E não precisa mais abrir tua conta. Só vai ter o trabalho ali de abrir a conta dele e abrir o jogo. E fechou. Vocês vão abrir pela de vocês normal. E, rapaziada, eu sempre faço isso. Então, eu vou pagar R$80,00 aí no meu PS 2021. E o meu amigo vai pagar os outros R$80,00. A gente divide a conta. E eu tô pagando aí metade do preço do jogo. É uma coisa que eu faço. E eu queria passar pra vocês aí. Eu espero que ajude vocês. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam muito bem, volta ao vídeo. Escuta a explicação de novo. Porque é muito simples. Fechou, meus craques? Espero que esse vídeo aqui ajude vocês. Um grande abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. E valeu! E valeu!